Vamos contar quantas estrelas tem no céu? Vamos contar e descobrir Quantas estrelas tem no céu Desejo ir para um lugar muito bonito Para sonhar Vamos fazer um pedido e sonhar juntos? Para cada estrela que encontrar Faça um pedido de pagar Para o seu desejo realizar Só precisa acreditar É muito bom ter você pertinho de mim, baixinho Eu te desejo mais que o melhor Te quero aqui perto de mim Para sempre em seu coração vou estar E você no meu vai morar Para cada estrela que encontrar Fecha os olhos devagar Faça um pedido Vamos sonhar Baixinho Eu sempre irei Te amar Para sempre, baixinho Para sempre Para sempre Bons sonhos E você não vai morar Para sempre Para sempre E você não vai morar